Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Olha, você tá vendo aí as primeiras imagens do Mustang Mach-E elétrico que vai ser vendido no Brasil. É, pois é, a Ford usou um evento lá no Centro Tecnológico, Centro de Desenvolvimento lá em Tatuí, onde esse carro tava escondidinho ali e na hora que todo mundo foi embora, eles finalmente revelaram aí as formas, então você tá vendo, não é uma apresentação do carro, você tá vendo as primeiras imagens desse carro no Brasil. Pelo que a gente sabe, tem duas unidades aqui, uma amarela, que já foi flagrada por aí, e essa outra branca que eles usaram nessa amostra, nesse evento aí, o pessoal destravando o capô. Esse é um crossover elétrico, é um SUV elétrico, então aí na frente não tem o motor, é um porta-objetos, né? Ele é um crossover aí médio pro nosso padrão, um pouco mais baixo, esportivo, e ele tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Esse carro lá chegou a ter as vendas, as encomendas suspensas durante vários meses. Olha como que abre a porta, você abre por um botãozinho e ela destrava. Essa versão aí com bancos Ford Performance, né? Com rodas, aí você tá vendo rodas Aro 20, com um desenho bem peculiar, né? Freio a disco nas quatro rodas, ó, o símbolo do Mustang tá em todo lugar. A Ford tá usando o legado de um carro esportivo, olhando pro futuro, né? O futuro, aliás, dele que é bem arrojado, né? Bem diferente, você tá vendo aí pelo estilo dos bancos. Ele tem algumas coisas de elementos da Ford que a gente já conhece. Ó, você vê os dois bancos dianteiros são elétricos. Mas a Ford não deu nem o preço, nem falou quais versões ou qual versão que eles vão vender aqui no Brasil. Eu tô mostrando pra vocês, ó, som Bowers Wilkins, né? Um som de alta fidelidade, né? O perfil do acabamento dele, né? Tá vendo aí, ó, o símbolo do Mustang de novo. A tela que é totalmente digital menor, mas tem a interface da Ford. Essa grande multimídia central, bem assim ao estilo Tesla, né? Com vários controles do carro. Vai de climatização, entretenimento, navegação. Tudo você pode controlar por meio dessa tela tátil que tem um botão destacado dentro da tela. Tem ali também uma chave com padrão igualzinho dos outros carros da Ford, ó. Ali tem carregador por indução, dois pontos USB. A transmissão dele que é câmbio rotativo ali, né? Igual do Bronco, por exemplo, ou da Maverick. A traseira é mais parecida com o Mustang que a gente conhece. Tem ali a versão GT, né? O desenho GT, que ele tem várias versões nos Estados Unidos. Tem a GT, tem a Performance. Essa aí, pra nós, parece que vai ser a versão GT. A abertura do porta-malas achei um pouco raso. Mas a Ford não divulgou oficialmente nenhum dado desse carro. Então eu não vou ficar antecipando. Vai ter isso, vai ter aquilo. Porque a gente, de fato, não sabe. Eu tô mostrando o que eu vi. Aí tem, ó, pneus vão ser run flat, não tem step também. É uma tendência. O porta-malas dele achei um pouquinho raso. E o ângulo da abertura achei também que não abre tanto. Mas dá pra ajustar. Vendo, ó, o fechamento dela elétrico. Tinha muita gente no evento. Não deu tempo de realmente fazer um review completo ou andar no carro, né? Mas tá aí. Um carro mundial que a Ford já tava dando sinais de que ia oferecer por aqui. Lá nos Estados Unidos ele custa em torno de 65 mil dólares. Coisa de 340 mil reais. Bom, legal. Esse primeiro contato aqui com o Ford Mustang Mach-E, que é essa versão 100% elétrica, tá aqui no Brasil. A gente já sabia que ele tava aqui, né? Mas a Ford ainda não falou de versões, muito menos de preço, nem quando ele chega. Essa foi a confirmação de que o carro vem pro Brasil importado, né? E ele faz muito sucesso lá nos Estados Unidos, assim como as picapes. Vamos ver quando é que ele vai chegar por aqui. Em breve eu conto tudo pra vocês aqui no canal. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. E você, gostou do Mustang Mach-E? Quanto você acha que ele vai custar no Brasil? Falei que na conversão ele dá em torno de 330, 340 mil reais. Eu aposto que vai ser bem mais do que 400 mil. Vamos ver exatamente o que a Ford tá preparando pra esse carro. Mas que é um carro muito legal e tecnológico, com certeza é. Ele é produzido no México e tem feito muito sucesso nos Estados Unidos. Resta saber quando que ele vai estar disponível por aqui, qual vai ser o lote inicial de vendas, qual versão, qual pacote. Nada disso tá definido segundo a Ford. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal, no Autos TV. Mais de 150 mil inscritos no YouTube e mais de meio milhão de visualizações todo mês. Até mais. Tchau.